Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando o jogo e os quatro jogos dessa quarta-feira os resultados foram o seguinte, Marrocos 0, Croácia 0, Japão 2, Alemanha 1, Espanha 7, Costa Rica 0 e Bélgica 1, Canadá 0. Marrocos e Croácia, o jogo foi bem fraquinho, me surpreendeu um pouco com a Croácia, esperava um pouco mais, quase praticamente não criou e assim, 0x0, meio frustrante para os croatas, Japão e Alemanha, a Alemanha até que jogou bem no primeiro tempo, dominou a partida, criou várias chances, abriu com um gol de pênalti, mas no segundo tempo a equipe parece que cansou, principalmente na parte final do jogo e o Japão acabou conseguindo uma virada surpreendente, esse resultado aí é muito surpreendente mesmo, agora o Japão é líder do grupo, ao lado da Espanha que meteu 7x0 na Costa Rica, gente, a Costa Rica não deu um chute a gol, não finalizou nenhuma vez na partida, a Espanha tomou conta do jogo 7x0 e poderia ter sido mais, Japão e Espanha líder do grupo e Alemanha, olha, vai ter que abrir o olho, vai ter que ganhar da Espanha e da Costa Rica, e fechando o outro grupo, Bélgica e Canadá, 1x0, Bélgica, assim, a Bélgica não merecia esse resultado, o Canadá foi dono da partida, perdeu um pênalti, teve um outro pênalti não dado pela arbitragem, mas o futebol é aquilo, né cara, quem não faz leva, Canadá foi ao ataque, não fez, a Bélgica foi lá no contra-ataque, no lançamento, fez o golzinho, terminou 1x0 e assim, Bélgica vai ter que apresentar muito mais futebol do que isso, porque senão vai cair no mata-mata, vai passar de fase? Vai, porque Marrocos e Croácia são seleções mais fracas do que a Bélgica, mas assim, vai ter que jogar mais bola se quiser ser campeã do mundo. Bom galera, amanhã estou de volta comentando os outros 4 jogos, inclusive o do Brasil terá um vídeo à parte, fui, me segue aí!